A ProSide é uma empresa que faz concepção e implementação de soluções informáticas. Aquilo que mais desmotiva na nossa atividade é fazer software. Software de soluções próprias ou também, e porque representamos plataformas internacionais de fabricantes e estrangeiros e onde implementamos no mercado nacional ou também internacional essas mesmas plataformas de soluções informáticas. As mesmas tecnologias, desde há algum tempo que já estamos em mercados externos, nomeadamente Angola, Moçambique, agora também Cabo Verde, em Espanha e mais recentemente no Reino Unido. Este equipamento que aqui está é um equipamento que tem como objetivo de gerir as filas de atendimento nas salas de espera ou em instituições ou empresas que prestem atendimento ao público. O cliente, ao dirigir-se à máquina, ao dispensador de senhas ou ao quiosco multimédia, seleciona a opção para obter uma senha de atendimento, depois de seguir, clica para o atendimento geral e o que ele vai fazer vai... a sua senha e aguarde pela sua vez. Pronto, com isto, a pessoa já tem o seu lugar marcado e digamos que a sua vez já não a perderá. Há três funcionalidades acrescidas, para além de dar uma senha, neste equipamento e que são uma enorme mais-valia para poder atender e gerir melhor o atendimento. Uma delas tem a ver com eu obter uma senha, mas previamente di qual é que é o meu número de telemóvel. O que é que eu estou a fazer com isto? Estou a dizer ao sistema que o meu telefone, que tem este número, irá ficar associado com a senha que eu estou neste momento a retirar. A grande vantagem é que eu não preciso de estar na sala de espera, à espera, e posso ir dar uma volta. Vamos imaginar, por exemplo, se estiver num centro comercial, posso ir fazer umas compras, posso ir a outra loja e não perco a vez na instituição onde estou à espera para ser atendido. Com este painel, onde aparece o estado do atendimento, desde os serviços que estão configurados e quais foram os últimos clientes que foram chamados. Isto para quê? Para nós podermos ver se já passou a nossa vez ou não. O que nós também podemos fazer é adaptar a comunicação digital em função de quem está a ver. Com isto conseguimos segmentar, com isto conseguimos comunicar melhor para as pessoas que efetivamente estão em frente ao painel. Este sistema que aqui está, pretende dar interactividade para as montras das empresas que queiram estar 24 sobre 7 abertas e disponíveis para comunicar com os seus clientes. Neste caso, em particular, e este sistema que aqui está, pretendo demonstrar como é que eu posso pesquisar os imóveis que me interessam. A grande característica do sistema é que consegue adaptar o produto em função da audiência. Portanto, ou seja, se eu tiver um homem a olhar ou a utilizar o sistema, posso segmentar os imóveis, homem adulto, posso segmentar os imóveis que digam respeito mais a esse segmento de cliente. Se tiver uma mulher sénior, se calhar posso pôr uma moradia. Portanto, se tiver um adolescente, se calhar posso pôr um T1. Portanto, temos essa capacidade dinâmica de nos adaptarmos em função das audiências e de quem está a ver o quê. Tchau, tchau, tchau.